O Bande Cidade de hoje começa dando detalhes sobre um incidente que chamou atenção na madrugada aqui na nossa região. A refinaria de Paulínia criou uma comissão para investigar as causas da explosão, seguida de incêndio que aconteceu de madrugada em uma das unidades de refino. A Replan é a maior refinaria da Petrobras e teve a produção interrompida para evitar novos acidentes. Ninguém ficou ferido, mas a ocorrência provocou um susto enorme nos moradores que vivem no entorno do Polo Petroquímico. O barulho das explosões rompeu o silêncio da madrugada por volta da uma hora da manhã. As chamas puderam ser vistas de vários pontos da cidade e assustaram a população que vive no entorno do Polo Petroquímico de Paulínia. Sem saber o que estava acontecendo, moradores gravaram vídeos com o celular, demonstrando medo. Por favor, olhem por nós, se estude alguma coisa, a gente não sabe o que é ainda. Fogo pegando aqui na refinaria, hein? Deus me abençoe. Logo após a explosão, enormes labaredas tomaram um tanque de águas ácidas, que fica na unidade de craqueamento e destilação, que faz parte do processo de refino do petróleo bruto. O fogo também atingiu a área de destilação, destruindo várias linhas de tubulação. O estrondo foi tão grande que a terra tremeu em bairros vizinhos à refinaria. Michael, que mora a 4 quilômetros da Replã, sentiu o tremor. Uma explosão constante de alguns segundos, cerca de quase 30 segundos, e logo depois uma sequência de explosões. A gente foi orientado pelo pessoal da base para o que era para ser feito, mas deu um princípio de pânico, um medo de todo mundo. Cerca de 300 operários estavam no local e todos conseguiram sair a tempo. As equipes que estavam trabalhando no sentido de partir uma das unidades, eles estavam em horário de janta, então as unidades estavam um pouco mais vazias. Felizmente, não ferindo nenhum trabalhador. E do tempo que eu estou aqui na refinaria, eu nunca vi um acidente dessas proporções, com esse potencial. Com o fogo controlado, as equipes iniciaram o trabalho de rescaldo. Parte da produção de combustível foi interditada para manter o trabalho de resfriamento e possibilitar o início das investigações que vão apurar as causas do incêndio. De acordo com o Sindicato dos Petroleiros, serão necessários pelo menos 30 dias para o conserto das unidades atingidas pelo incêndio. Não deve haver falta de combustível nem aumento de preço por causa do incidente, já que a refinaria trabalha com o estoque para três meses. Se houver a necessidade, outras unidades do país têm a capacidade para suprir a demanda. As chaminés da refinaria tiveram as tochas reduzidas pela manhã. Equipes da CETESB estiveram no local orientando no serviço de instalação de barreiras de contenção, para evitar que resíduos possam atingir mananciais da região. A Companhia Ambiental informou que vai manter o monitoramento até o final dos trabalhos de rescaldo. Hoje, durante todo o dia, os momentos de pânico e medo dominaram as conversas nas ruas da cidade. Assusta porque há uns anos atrás também já pegou fogo num caldeirão de combustível e teve uma outra de gás também que já pegou fogo. Todo mundo tem medo, fala assim, você mora perto de uma bomba. Digo, eu não tenho medo de bomba não, porque Deus é mais. Não tem medo, mas... Nós temos. Obrigado.